O que define um bom projeto é o atendimento do profissional para com o cliente. O cliente deve ser atendido em todas as suas solicitações, em tudo aquilo que ele necessita para viver bem. E ele pode até se surpreender na entrevista feita pelo profissional, pelo arquiteto. O arquiteto pode surpreender o cliente com algo que sirva para ele que ele ainda não prestou atenção naquilo. E o projeto tem que atender o cliente e atender o planeta, que agora nós temos a sustentabilidade, a conservação do planeta. Isso é muito importante para todos nós. E o que é o resultado desse bom projeto é a própria obra. Por exemplo, o último sobrado que eu projetei em Porto Ferreira, a minha cliente, no dia mais quente do ano, que Porto Ferreira é uma cidade muito quente, que fica às margens do Rio Mojiguassu, é quente e úmido. E no dia mais quente do ano ela não precisa ligar um único ventilador ou ar-condicionado. A casa é muito fresca pelo projeto, pela escolha dos materiais, pelos sistemas construtivos. Então eu considero isso de muito valor.